Olá seja bem-vindo você está tentando deletar sua conta no Deezer mas não tá conseguindo pelo celular bom pelo celular não tem como pelo aplicativo você vai entrar vai ter que entrar pelo site então eu vou vir aqui e vou entrar no site do Google Chrome entrou no site do Google e que você vai fazer vai entrar no site dizer.com mas você vai ter que fazer o seguinte vai ter que mudar essa tela para desktop então vou clicar aqui para computador para desktop selecionou beleza aí você fala mas eu já fiz antes isso aí quando eu entro aqui não aparece o meu ícone de perfil igual no caso agora né E aí você não consegue deletar sua conta e aí que você faz bom calma lá vamos resolver isso agora primeiramente você vai voltar se tiver assim apertando aparecendo play aqui em vez do ícone de perfil vai clicar nos três pontos vai desmarcar essa opção para computador e vai fazer isso vai vir nesse risco e vai desconectar e acabou não beleza vai vir nos três esquinhos e vai limpar o histórico todinho do navegador histórico limpar tudo limpa limpo histórico fecha aqui e agora fica nesse que eu vou colocar esse ícone aqui de um e exclui a aba do programa deezer do site deezer exclui essa aba daí todo limpo aqui ó sem nenhum rastro fecha o navegador fecha mesmo fecha tudo e agora vamos fazer de novo entrar aqui Google Chrome e o que mais digita o nome do site que você quer que é o dizer.com né vou colocar dizer aqui já aparecendo primeiro aqui ó ó dizer.com entrei eu vou clicar nos três pontos mudar para computador e aceitar aqui e agora eu vou fazer o login bem aqui ó faz o login eu vou entrar pela minha conta do Google tá aí você coloca sua conta lembrando que se você tiver uma conta vinculada você vai ter que lembrar aquela senha lá do início que você colocou tá beleza vou entrar aqui na conta do Google que eu quero excluir e observe agora mágica não aparece mais o play aparece o ícone pequenininho bem aqui ó o ícone do meu perfil e é esse ícone aqui e eu vou ter que fazer o que ficar sobre ele para poder mexer na configuração né você vai clicar no ícone que tem aqui no canto ó e vai na configurações da conta ó e agora aqui embaixo lá no final e vai estar a mágica deletar minha conta fica aqui aqui você vai digitar sua senha tá ó aqui ó deletar sua conta implicará em perda definitiva de todas as suas playlists álbuns e artistas favoritos lembre-se disso né e coloca a senha aqui e você vai clicar aqui ó deletar minha conta e eles vão mandar para você um e-mail para que você possa deletar vamos ver que e-mail é esse e aqui ó recebemos um pedido para excluir sua conta do dizer se você ainda quiser nos deixar clique aqui agora você vai clicar aqui para poder excluir definitivamente a sua conta pronto exclusão de conta para deletar a conta digite a senha trabalho né que dá para deletar mas vamos lá digitar minha senha de novo e clico em deletar e pronto a minha conta foi excluída bom assim termina o vídeo espero que tenha te ajudado curta compartilhe valeu e até a próxima